Primeiramente agradecer essa torcida maravilhosa que veio cá e fez a diferença mais uma vez. É o que é o mais importante, é o patrimônio do Nacional da Torcida. E esse grupo maravilhoso que a gente conseguiu montar aí, tem tudo para a gente disputar com acesso a esse ano. Realmente, a torcida, depois que o Nacional tomou o primeiro gol, a torcida foi para cima, embalou o time. O time conseguiu empatar e em seguida um belíssimo gol ali do Baianinho. Fez um belíssimo gol, virando o time do Nacional ganhando de 2x1. Isso aí, a torcida fez a diferença. Se Deus quiser, segunda-feira vai lotar isso aqui de novo e a gente vai para mais uma vitória. Convida aí o pessoal então para estar. A torcida maravilhosa da região toda aqui, o pessoal do Virador que gosta de futebol, vem cá para esse região nacional para ajudar a gente.